Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Está escrito em Gênesis 1, 26 e 27 que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança e criou-os homem e mulher e deu a eles três mandatos, o mandato cultural dando a eles a liderança sobre as aves dos céus sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra e deu-lhes também a responsabilidade de serem gestores da criação Deus deu a eles também um mandato social de se multiplicarem e eles deveriam então povoar a terra e finalmente Deus lhes dá um mandato espiritual porque eles foram criados para um relacionamento pessoal com Deus é digno de nota que Deus criou homem e mulher a sua imagem e a sua semelhança de tal forma que não há superioridade de gênero o masculino e o feminino são tão imagem de Deus como um e outro ou seja, o homem não é mais imagem e semelhança de Deus do que a mulher, nem a mulher é mais imagem e semelhança de Deus do que o homem embora tenham papéis diferentes embora tenham responsabilidades distintas no contexto da família eles não têm diferença de dignidade tanto na criação quanto na redenção ambos foram criados em mais semelhança de Deus e ambos são salvos da mesma maneira pela graça pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo o Deus que criou todas as coisas o Deus que criou todas as coisas criou o homem e criou a mulher colocando-os num lugar perfeito foi quem também antes desse fato instituiu instituiu o matrimônio porque está escrito em Gênesis 2 versículo 18 que Deus disse não é bom que o homem esteja só então a solidão embora tenha seu valor em determinados momentos da vida não é o propósito permanente de Deus para o ser humano então Deus institui o casamento e ao instituir o casamento Deus diz não é bom que o homem esteja só far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea esse termo é muito importante porque aqui já está estabelecido o papel fundamental da mulher na vida do seu marido ela não é um ser inferior ela não é um capacho do marido as culturas que em virtude do pecado descambaram ora para o machismo dominador desumano injusto e opressor está completamente fora do padrão e do propósito de Deus a reação a isso mais recentemente o movimento feminista também está na contramão do projeto de Deus porque contraria as orientações estabelecidas pelo próprio Deus para o funcionamento harmonioso e eficaz da família esta palavra auxiliadora idônea é muito importante porque esta palavra idônea traz a ideia literal de olhar nos olhos co-igual aquela que corresponde emocionalmente moralmente espiritualmente então é um ser criado da mesma natureza com a mesma dignidade com as mesmas marcas da procedência das mãos do criador quando chega no verso 19 está escrito havendo pois o senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria e o nome que o homem desse a todos os seres viventes esse seria o nome deles então Deus dá ao homem esta capacidade de nominar os animais tanto os voláteis quanto os terrestres e que tarefa fantástica e que tem que inteligência magnífica tinha Adão nesse tempo quando as pessoas acham que o homem era primitivo pois certamente Adão tinha uma capacidade impressionante porque ao dar nome a todos os animais ele não dá nomes aleatórios ele dá nomes que correspondiam certamente à natureza daqueles animais o verso 20 diz deu nome o homem a todos os animais domésticos as aves dos céus a todos os animais selváticos para o homem todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea quando Deus diz não é bom que o homem esteja só é porque embora os animais estivessem a serviço do homem e embora o homem tivesse ascendência sobre os animais porque todos estavam debaixo do seu comando e da sua autoridade Adão não encontra sequer um animal capaz de corresponder com ele olhar nos olhos atendê-lo emocional e fisicamente é muito curioso isso porque na verdade você pode até pensando agora num contexto mais moderno contemporâneo onde as pessoas hoje tem e na sua talvez maioria um pet em casa um animal de estimação em casa seja um cachorrinho um gato um outro tipo de animal muitas pessoas desenvolvem com os animais uma relação quase que pessoal como se o humano fosse esse animal embora devamos cuidar dos animais e ter o máximo de zelo por eles e isso é inclusive orientação bíblica um animal nunca vai substituir um ser humano o homem não tem condições de conviver com os animais por mais próximos e amados que esses animais sejam uma relação inteligente de correspondência físico emocional como Deus estabeleceu aqui na sua palavra então chegamos ao verso 21 está escrito então o senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne aqui está um ponto muito importante que dentro desta instituição da família não só foi Deus quem diagnosticou a necessidade do casamento mas foi Deus quem providenciou um cônjuge para Adão e é também importante dizer que Adão nesse processo estava até passivo porque Deus o fez adormecer num pesado sono como se fosse uma espécie de anestesia geral e note você que Deus tomou uma das costelas do homem e fechou o lugar com carne e significa nas palavras do famoso pai da igreja Aurélia Agostinho que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para comandá-lo Deus não tirou a mulher dos pés do homem para ser por ele comandada Deus tirou a mulher da costela do homem do lado dele bem debaixo do seu braço para ser amparada por ele bem perto do coração para ser o centro dos seus afetos então veja você que aqui Deus já está mostrando o que significaria uma auxiliadora idônea a mulher está do lado do homem é coigual ao homem a mulher tem os mesmos privilégios do homem a mulher tem a mesma dignidade do homem a mulher deva receber o afeto do homem a mulher deva ser amparada pelo homem este é o projeto de Deus na instituição do casamento agora vejamos o verso 22 e a costela que o senhor Deus tomara o homem transformou numa mulher e lhe a trouxe quando Deus vai criar o homem Deus criou do pó da terra sopra em suas narinas o fôlego da vida e ele passou a ser alma vivente quando Deus vai criar a mulher Deus já pega uma espécie de matéria prima mais avançada e melhorada e faz a mulher da costela do homem de tal forma que a mulher procede do homem o homem agora procede da mulher e Deus cria desta forma uma espécie de interdependência um do outro um do outro o verso de número 23 é uma poesia romântica porque está escrito e disse o homem esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne por isso se chamará varoa por quanto o varão foi tomada veja você que Deus apresenta a Adão a sua mulher como um pai entrando com a sua filha na cerimônia de núpcias para entregá-la para o seu noivo é Deus quem entra na passarela da vida no corredor da vida no templo cósmico representado por aquele cenário encantador e edênico o jardim do Éden com a mulher mais bonita do universo é bem verdade que embora fosse ela miss universo só tinha ela mas imagine você uma mulher tirada das mãos do próprio criador cinzelada pelo próprio criador quando Adão que já tinha nominado todos os animais e não encontrado nenhum que pudesse corresponder-se com ele viu aquela belíssima mulher ele exclama num ato de exultação emocional esta sim afinal é carne da minha carne osso dos meus ossos por isso chamar-se a varoa por quanto do varão foi tomado está aqui a poesia do casamento está aqui a exultação do amor romântico está aqui o encantamento dos olhos ao ver a beleza daquela mulher que Deus trouxera a partir da costela de Adão quando agora ambos pertencem ao outro estão inalienavelmente ligados um ao outro e as escrituras trabalhando a questão teológica deste fato vai dizer que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver ou seja o propósito do casamento é a indissolubilidade quando o casamento se desfaz por crises por mágoas por brigas por contendas por ciúmes por infidelidade tudo isso é consequência do pecado mas não do projeto de Deus e ainda prosseguindo no verso 24 está escrito por isso deixa o homem pai e mãe se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne Deus agora vai estabelecer quais são os parâmetros os pilares desta instituição chamada casamento e a primeira coisa que Deus estabelece nesse verso é que o casamento é heterossexual Deus criou o homem e Deus criou a mulher a sua imagem e a sua semelhança Deus criou um masculino e Deus criou um feminino Deus criou um macho e Deus criou uma fêmea e Deus estabeleceu que esta relação é por isso deixa o homem seu pai e sua mãe se une a sua mulher de tal maneira que o casamento no ideário divino o casamento dentro dos padrões estabelecidos pelo próprio Deus exarada em sua palavra é um casamento heterossexual é bem verdade que com a chegada do pecado e com a corrupção do gênero humano com os desvios do coração humano o homem foi tentando anular a palavra de Deus e criar alternativas para si mesmo certamente essas alternativas que o homem foi criando para si mesmo na contramão do projeto de Deus não tem certamente o aval de Deus a aprovação de Deus então hoje nós vemos com muita frequência mundo afora a questão das leis tendo necessidade quase pela pressão da sociedade se adequarem a esses desejos do coração do homem de um homem se juntar a outro homem de uma mulher se juntar a outra mulher porém este casamento entre aspas homoafetivo não pode cumprir o propósito divino da procriação por exemplo não pode porque um homem com um homem não pode gerar uma mulher com outra mulher não pode gerar nesse casamento não terá filhos biológicos então a raça humana estaria com risco de extinção se todos os casamentos por exemplo caminhassem para essa direção Deus que criou o homem Deus que criou a mulher Deus que criou o casamento este mesmo Deus deu-nos o manual do fabricante como é que nós devemos agir no que concerne ao entendimento do que é casamento então o primeiro ponto que eu quero frisar à luz de Gênesis 2.24 é que o casamento é heterossexual isso não é pensamento do homem isso não é criação do homem isso não é criação da igreja esta é a instituição divina se alguém tem que brigar tem que brigar com Deus não com os homens porque isso é uma instituição divina segundo ponto que deixa claro aqui o verso 24 é que o casamento é monogâmico por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une a sua mulher se você notar casamento é a relação é a união de um homem com uma mulher não de um homem com várias mulheres e nem de uma mulher com vários homens em outras palavras nem a poligenia um homem casar-se com várias mulheres nem a poliandria uma mulher casar-se com vários homens tem amparo na palavra de Deus a poligamia ou seja vários casamentos um casamento com várias cônjuges está fora do projeto divino é bem verdade volta a dizer que com a corrupção do coração humano rendida ao pecado o homem foi ler desde lá no início da história está lá em Gênesis capítulo 4 o início da poligamia mas se você fizer uma análise mais detalhada com o registro desses fatos todas as famílias poligâmicas via de regra são famílias disfuncionais disfuncionais porque gera o que nós chamamos de meio irmãos filhos de um único pai mas de mães diferentes então isso está fora do padrão de Deus fora do projeto de Deus aqueles que argumentam que a Bíblia abona a prova a poligamia citando casos de homens de Deus que adotaram a poligamia como foi o caso de Abraão como foi o caso de Davi como foi o caso de Salomão não compreenderam a correta leitura das escrituras essa é uma leitura exemplarista entretanto a leitura que devemos fazer é a leitura preceitual quando Deus instituiu o casamento ele estabeleceu que o casamento seria monogâmico quando Deus vai dar a lei moral com os dez mandamentos está escrito lá no décimo mandamento não cobiçarais a mulher do teu próximo dentro de uma cultura poligâmica Deus estabelece que o padrão dele é a monogamia depois quando Jesus vem mil e quinhentos anos depois de Moisés e os fariseus perguntam a ele é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo Jesus foi categórico não tem deslido que o criador desde o princípio fez homem e mulher e disse por isso deixa o homem seu pai e sua mãe se unem a sua mulher tornando-se os dois uma só carne em outras palavras Jesus está referendando o mesmo padrão da criação casamento monogâmico terceiro pilar do casamento conforme Deus estabeleceu que o casamento é monossomático os dois se tornam uma só carne diz o verso 24 capítulo 2 de Gênesis em outras palavras tornam-se um só corpo a relação íntima a relação sexual entre um homem e uma mulher tem plena legitimidade no casamento a relação sexual antes do casamento é fornicação a relação sexual fora do casamento é adultério ambas tanto antes quanto fora estão na contramão do propósito de Deus e a Bíblia define que isso é um pecado entretanto a relação sexual entre marido e mulher não só é permitido mas é ordenado por Deus é legítimo eles têm o direito de usufruírem esse privilégio e esta benção então casamento é heterossexual monogâmico e monossomático dentro do que Jesus estabeleceu em Mateus 19 casamento é também indissolúvel é até que a morte os separe casamento não é um contrato de risco casamento não é para você entrar e deixar a porta dos fundos aberta hoje a sociedade não tem tido coragem e humildade para enfrentar as crises para enfrentar as dificuldades não tem casamento perfeito desde que entrou o pecado no mundo o casamento é um mistério diz a Bíblia porém o propósito de Deus é que o casal esteja unido em amor em respeito em fidelidade em carinho até que a morte os separe é nesse sentido que a Bíblia diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver ou seja dentro do projeto de Deus o casamento é até que a morte os separe por causa da dureza do coração do homem é claro Deus permitiu o divórcio não que Deus instituiu o divórcio Deus permitiu o divórcio e a razão principal é que existe o divórcio é a dureza do coração é a incapacidade de perdoar um ao outro dentro das duas cláusulas de exceção para se permitir o divórcio está a infidelidade ou o abandono então o projeto de Deus é que mesmo quando há um impasse no casamento é que este casal com humildade possa examinar o problema diagnosticar as causas se arrepender do erro confessar o seu erro mudar a sua conduta refazer a relação e continuar na presença de Deus e para a glória de Deus o casamento é uma benção de Deus a família é um presente de Deus Deus instituiu a família e Deus deu normas e princípios para que esta família seja funcional seja harmoniosa seja feliz e seja bem-aventurada eu espero que esta breve palavra a luz desse texto de Gênesis 1 e 2 possa abençoar o seu coração trazer luz para sua mente e aquecer o seu coração Deus abençoe sua vida um grande abraço a todos vocês Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes